Dois estilas, vamos ver se a gente consegue o passo Vamos ver aqui na direita, na direita tem o R1 R1 Não 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 éulbe Pega ele, takele Meu Deus cara Coll scenes Show boy Double Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o Madden NFL 16, nossa carreira de jogador com o Jota Júnior, o quarterback do Oakland Warriors, certo? Chegamos aos playoffs, finalmente, que time, que tempo, chegamos aos playoffs aqui na nossa carreira, enquanto a NFL voltou. Finalmente a NFL voltou com a temporada regular e nós chegamos aos playoffs. Vale lembrar que nós fomos um dos melhores da nossa divisão, da nossa conferência também, e não vamos participar dessa primeira fase aqui dos playoffs, beleza? Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que funciona. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos então o Wild Card, do lado esquerdo e do lado direito, da NFC e da AFC também. São os times que vão se enfrentar no mata-mata antes de pegar os melhores times que se classificaram. Temos aí então Patriots vs. Dolphins, New England Patriots vs. Dolphins, New York Giants vs. Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers vs. Tennessee Titans, Green Bay Packs e Minnesota Vikes. Então esses são os Wild Card aí da temporada, beleza? Funciona mais ou menos dessa forma aí, depois quem perder vai passando de fase e aí sim os melhores começam a jogar. Então nessa primeira parte eu vou ter que simular aqui, porque já que nós não vamos participar, eu vou simular os Wild Card e aí nós voltamos. Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho antes de eu simular, eu vou aqui, como eu classifiquei para os playoffs e tal, eu ganhei bastante XP. Eu vou aumentar aqui muito o meu jogador, vamos ver se eu consigo subir um pouco mais de overall aí para enfrentar os playoffs, beleza? Bom, então vamos avançar aqui para o Divisional, vocês já já vão entender como é que funciona, né? Só na prática aqui que vocês entendem como funciona a NFL, vale lembrar que logo logo eu vou postar vídeos aí explicando a liga, beleza? Bom, avançando então, olha aí como é que ficou, New England venceu o Miami por 29x28, foi um baita jogo. Giants perdeu para o Dallas, na verdade, né? 35x9. O Pitbulls venceu o Tennessee por 28x7, Pitbulls Steelers, né? E o Green Bay venceu o Minnesota Vikings por 34x31, beleza? Vamos aqui dar uma olhada como é que ficou então os próximos desafios. Cowboys enfrentando o Seahawks, né? O Seahawks não participou dos Wild Card, como eu falei. Os Steelers enfrentando os Raiders, que somos nós. Green Bay enfrentando o Carolina Panthers e o New England enfrentando o Cincinnati Bengals, cara. Só jogão. Vamos lá, nós vamos enfrentar então o Pitbulls Steelers, cara. Meu Deus, vai ser um baita jogo, vai ser dentro de casa, vamos partir para cima deles. É isso aí então, rapaziada. Oakland na Califórnia, casa do Oakland Lunders também. Vamos que vamos, o time tá muito bem, vem muito bem na temporada, tivemos uma temporada muito boa. Apesar que o começo foi meio ruim, cara. O começo foi meio... Estrancos e barrancos, muitas interceptações, muitos erros. Mas o JJ, nosso quarterback, conseguiu. Finalmente, química com o time, né? E tudo começou a funcionar. Então, olha aí, galera, como é que tá então o Divisional, ó. Se vencemos, vamos enfrentar o New England ou ali o Cincinnati, né? Vamos lá. Partir pro jogo. Olha aí o JJ animando o time já com aquela palavra de ordem, né? Vamos lá então pra nossa primeira jogada. Vai ser uma jogada de passe. Vamos ver se a gente consegue já fazer a nossa conexão aqui depois do retorno. Vamos lá. Calma. Calma. Olha ali, olha ali, tá só boa. Que conexão maravilhosa. Eu não falei, mas o Murray voltou, tá, galera? O Murray voltou na hora certinha, nos playoffs. Conseguimos aqui no drive andar muito bem. Quase dois minutos de drive. Quase dois minutos de posse. Vamos ver aqui, ó. Olha o quadrado. Tá muito bem. Passou muito bem a Murray Cooper. Meu Deus, cara. First down. Headzone dos estilos, hein? Vamos ver se a gente consegue a conexão aqui. Terceira pra quatro. Se eu não conseguir, eu vou ter que me contentar com o... Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Meu Deus! Touchdown, Oklahoma Raiders! Touchdown. Trabalhou um pouco no pocket. Deu aqueles passos pra trás. Na segurança. Era uma terceira pra quatro. Olha o Jota Gunnar conseguiu o passe. Conexão feita. Touchdown, Oklahoma Raiders. O divisional, hein? Muito bom. Bom, a defesa conseguiu parar aí. O Big Bang. Então vamos ver se a gente consegue aqui a conexão. Olha o arrinho, ó. Olha o arrinho, ó. Vamos correr aqui. Não. Boa. Vai, Murray Cooper. Vai embora, garoto. Vai embora, garoto. Foi parado. Teve o tackle. Saiu ali. Saiu de campo. O relógio para. Bela corrida. 20 jardas pra ele. A Murray Cooper é o nosso garoto. Vamos ver se eu consigo aqui uma corridinha. Já que o nosso Murray tá de volta. Mas eu acho que eu vou correr com o fullback, hein? Vamos ver. Vamos lá. Olha, 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 olha. Olha que corrida! Meu Deus, cara. Touchdown praticamente automático ali nas pernas dele. Tá muito bem o JJ. Primeira pra gol. A jogada vai ser aqui na direita, talvez com o Murray. Vamos ver se ele vai se livrar. O passe é nele. O passe é nele. Murray! Ui, 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 ui. Tá de volta o Murray. Quase que já faz um touchdown ali na sua volta. Voltou na hora certa, Murray. Ainda nos play-offs. Segunda pra gol. Segunda pra gol. Vou tentar agora a corrida. Com o nosso fullback. Ruiz. Vamos ver, Ruiz. Preparar. Preparar! Touchdown, Oakland Raiders! Touchdown! Nos pés do Ruiz, nosso fullback. Conseguiu a corrida pra lá de tranquila. 14x0 depois do extra point. Vai começando muito bem as playoffs pro Oakland Raiders, cara. Em busca do título. Touchdown, Oakland Raiders. De costas aqui pra não ser zon. Tem que tomar muito cuidado com o safety. Então, eu tenho que soltar a bola muito rápido. Não posso ficar brincando aqui. Deixa eu ver. Olha que corrida maravilhosa. Luiz, tá roubando bem. Já fez um touchdown. Tá correndo bem. Tem uma jada com oito corridas. Excelente marca. Excelente marca. Primeira pra dez. O time tá andando. O time tá andando bem. Andando muito bem aqui o campo já. Sem maiores problemas. Vamos lá. Pode jogar. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá carrinho, tá carrinho, tá carrinho! Ui! Quase mataram o moleque, hein? Quase mataram o JJ. Meu Deus, cara. Bom, praticamente aqui na Headzone, né? Headzone aqui, pertinho da Endzone dos Steelers. Vamos ver se a gente consegue o passe. Vamos ver aqui na direita. Aqui na direita. Olha, 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 olha. Não, 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 não. Pega, pega ele. Pega ele, tackle. Meu Deus, cara. Interceptado na Endzone, cara. Pick 6 na Endzone. Ah, não, mano User pick, na verdade, né Ai, meu Deus Ai, meu coração Vitor Novel, hein Ter Vitor Novel, então A gente já começa aqui praticamente Um pouco depois da metade do campo A suruba tá aqui na direita Então vamos ver se a gente consegue Não, na esquerda, tá aberto aqui, tá aberto aqui, tá aberto aqui Vou embora, sai, sai Tá muito perigoso essas corridas, mas eu vou que vou, mano Sem medo de ser feliz JJ nas pernas dele É um Ken Newton melhorado, né Terceira pra cinco Daqui já dá pra pegar já Calma 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 Olha o quadrado, olha o quadrado, olha o quadrado Interceptado Tentei o passe no fundo Fui muito ousado Bom, eles conseguiram então o touchdown, cara Conseguiram um touchdown, era uma terceira lá descida Eu não consegui descer Infelizmente Nem fio de gol eu consegui Então vamos lá Calma, calma, calma Não, não solta a bola Ai, meu Deus, cara Quase que eu perco ali muitas jardas A Blitz veio Teve sac Vamos embora, hein Vamos fazer o curtinho aqui Aqui na direita, ó Na direita, na direita Vai embora, DJ, vai embora, DJ, vai embora Dá carrinho, dá carrinho, dá carrinho, dá carrinho Dá carrinho, mano Dá carrinho, porque, meu Tá sofrendo com o fogo na temporada Bom, eles conseguiram mais um touchdown, cara Jogo empatado Olha o X ali, tá aberto Vamos embora Vai embora, garoto Não, vai embora Isso Boa, tá bom, tá bom Ganhou bastante já Ganhou bastante já Duas interceptações já no jogo, cara Que isso, cara Então, vamos embora Não sei se consigo aqui Um passe mais ousado Acho que aqui na direita Jogado R1 Quadrado, quadrado Não, não, vou no pé Vou no pé, vou no pé Vou no pé, vou no pé Protege, protege Protege que eu vou embora Protege que eu vou dentro First down Isso é first down nos pés dele Seis corridas para 54 jardas É uma segunda para seis É uma segunda para seis O Mario Cooper Espera Espera O Mario Cooper O Mario Cooper Touchdown O Clão Raiders O Mario Cooper A Mario Cooper Viver na resolução dele Para touchdown no jogo O Mario Cooper Estava escondido Fez com que os Steelers Esquecessem o Mario Cooper Agora sozinho Na Endzone Touchdown O Clão Raiders 21 a 14 Conseguimos parar aí O Big Bang Então na direita aqui Eu acho que é a surba Que vai ter Mas talvez na esquerda Esteja leve para correr Deixa eu ver aqui Olha o passe ali Na segurança no meio É sempre perigoso Desses passos no meio Vamos ver Vamos esperar aqui Pediu A proteção Vamos ver aqui Tem proteção Tem trabalho no pocket Tem trabalho no pocket Interceptado A terceira interceptação No jogo Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Jogo empatado 21 a 21 3 interceptações Eu queria o que também Não, não, não Protege, protege Isso, isso, isso Sai de campo Isso, garoto Mais uma corrida Mais um flashdown Vambora Vamos ver onde vai ser O melhor passe aqui Foi legal Os passos foram legal Foi legal Amari Cooper Amari Cooper Essa jogada É muita pelona Agora terceira para quatro Tenho que conseguir Pelo menos aqui Um touchdown Para eu renovar Minha decisão Olha o triângulo Que maravilha Que maravilha Essa jogada também Funciona sempre muito bem Funciona quase sempre Muito bem Touchdown Oakland Raiders Agora vamos tentar Mais uma vez Jogo empatado Faltando dois minutos e meio Jogo empatado Faltando dois minutos e meio Então Olha o R1 Olha o R1 Touchdown Oakland Raiders O terceiro passe Para touchdown Nos playoffs Da NFL Olha o que passe Maravilhoso Na medida Na medida Para o Hello Fazer Touchdown Oakland Raiders Da dancinha 28 a 21 Agora é só queimar o relógio Eles não conseguiram pontuar Já estão gastando bastante Ali nos time out Olha o Reese Cara Ele é uma besta É uma besta Time out aí Para o menino Pitbull Steelers É uma besta o Reese Bom Vai acabar o jogo assim Não vão conseguir pontuar não Queria pegar mais um fio de gol Mas não vou tentar Não vou arriscar Vou fazer aqui uma corrida E aí o jogo vai acabar Vai acabar o jogo assim É isso aí então Acabou o jogo Vitória do Oakland Raiders 28 a 21 Passamos de fase Nos playoffs E o coach Dos Steelers Que não acredita Não acredita no que vê 28 a 21 O jogo não foi ruim Gostei do jogo O jogo foi bom Equilibrado Minha defesa Não conseguiu segurar Tanto aí Pitbull Como eu gostaria Mas foi bom né Tive 3 interceptações Como que alguém consegue Ter 3 interceptações E ainda ganhar o jogo Tem que ser muito mito Tem que ser MVP Não é possível Vamos ver Olha aí 14 pontos no primeiro 14 no último Vamos dar uma olhada Nas estatísticas 319 jardas passadas 188 corridas Nada mal Nada mal Reese Murray Os caras que voltaram Relos Os caras estão correndo Muito bem O jogo terrestre Está funcionando Do Oakland Raiders Olha aí 72% dos passes 60% Para o Big Bang 328 22 jardas 327 Para o Júnior 3 touchdowns E 1 touchdown Para o Big Bang 1 touchdown Só do Big Bang O resto foi corrido Será? Claro né Vamos aqui Dar uma olhada Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De Madden NFL Não esqueçam de deixar Sempre a sua avaliação Clicando no like Para apoiar a massa Apoie o canal O crescimento E faça com que venha Mais vídeos de Madden Beleza? Nos vemos no próximo Valeu E